Boa, boa, Gim, boa, 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 agora rápido, agora rápido, agora rápido no branco, um, dois, mais rápido, mais rápido, mais rápido, é rápido, é velocidade, aqui também? É, só é que vai aí, vem embora, agora vem andando, vem andando, vem andando, não, não, Gim, vai cá, é só ter o rodo. Sim, agora sim, ó, pulando aí, de frente, vai, pulando de frente, vai embora, vamos embora, vamos embora, de frente, de frente, já passado, né, vai, é isso que vai, isso, boa, 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 volta andando, Gim, volta andando. Duas, hein? De ladozinho agora, de lado, isso, boa, boa, vai embora, vai embora, não, para não, vem, vem, arrancando. Boa, pintado agora. Parou demais.